Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de Santo Estevão. Santo Estevão é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos sete primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, então, alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos sirinenses e dos alexandrinos, e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram, então, alguns homens que disseram, Ouvímolo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram, Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvímolo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhos sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente palavra. Homens de dura serviço, Incircuncisos de coração e de ouvidos, Resistis sempre ao Espírito Santo, Vós sois os vossos pais. Qual dos profetas não foram perseguidos pelos vossos pais? Eles mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes. Vós, que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos, Jesus, não aguardastes. Ao ouvirem estas palavras, Ficaram furiosos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, Fecharam os olhos e, em conjunto, lançaram-se contra ele, E lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava a Deus e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, Gritou em alta voz, Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu em Cristo. Exemplo para nós de fé, de esperança, de amor e de coragem. Tudo enfrentou por amor a Deus, Por amor aos irmãos e irmãs, Por amor à Igreja de Deus. Santo Estevão, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.